Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Frostpunk no cenário no limite né situação não tá boa pessoal tá com fome pouca comida tá chegando os cara lá para construir o entreposto comercial lá mas tá difícil os cara tão indo aqui já atrás de mais locais é para ver se consegue descolar um pouco de comida mas mano tá feio o negócio tá bem feio o que que eu tô pesquisando que eu nem lembro melhoria do posto médico aí o número de famintos tá zero por enquanto mas o pessoal tá com fome tem 40 com fome 37 e 30 com fome vai acabar minha comida completamente se eu tenho alguma coisa aqui para pedir com eles eu não tenho benevolência média escola uma comida aí mano por favor e madeira e carvão as cara não quer dar comida não não tem ele só mandam comida se eu mandar o acredito que nesse cenário é que eles só mandam comida se eu mandar o material vai vai eu vou pegar já o aço e como é que tá aqui eu já tava desligado agora tá ligado o calefator aí tá frio agora que eles não estão trabalhando né vamos acelerar aqui o calefator ligar os calefatores quando o pessoal estiver trabalhando tá desligando ah tá mas ele vai ligar sozinho assim que o pessoal entrar na construção beleza acelerar esperar esse povo chegar lá mais gente adoecendo 25 com fome uma hora por entreposto comercial pedir carvão bom ok chegaram lá a construir um entreposto comercial é isso benevolência média comunicar o de car como de car me ajuda o trem acho que eu tenho que ir lá na aí autonomia alimentar senhor as pessoas se alegram com as notícias de acordo alimentar com as fontes termais ainda devemos retornar o valor de alguma forma mas faremos os nossos termos só eu tô com a faca e o queijo na mão lá a nova londres aqui ó alimentação e comunicar eu posso que cai a abrir a tela de comunicação fechar a tela saudações o pessoal fez um ótimo trabalho levantando entreposto comercial tão rapidamente agora podemos começar a nos ajudar estamos enviando o nosso excedente de olha e podemos enviar mais se você não fornecer os recursos necessários para expandir o nosso assentamento ficaríamos agradecidos se também pudessem nos ajudar com a melhoria de nossa habitação e assistência médica médica humm é tem 35 pessoas lá isso é 35 mais uma coisa estamos com problema pode nos ajudar precisamos de comida obrigado viu mas acho que eu pedi duas vezes comida né troque aço eu quero mais comida mandar melhor melhoria de alimentação concluída melhoria de moradia assistência médica concluída melhorias indústria concluídas mas eu não fiz nada beleza mandei para lá um carregamento de aço e madeira eu acho o povo tá ficando doente a temperatura vai baixar de novo mas peraí como é que tá a situação é tá vendo ó mesmo com o calefator não peraí não estão trabalhando ainda sua besta acelera acelera já tem sete faminto já aí tá vendo fica menos aqui ó temperatura caramba viu mano olha e liga tudo aí as pessoas disponíveis melhoria do posto médico eu posso pesquisar agora é uma quantidade razoável de aço aí acho que seria interessante eu já ir para eu acho que é interessante eu pular para o nível 4 aqui de pesquisa em o isolamento das cozinhas isolamento da assistência médica e aí depois eu posso ir para as casas mas para ir para as casas eu preciso do nível 3 aqui calculadoras mecânicas e liberando a fábrica eu posso fazer as próteses simples né gastar aço aí depois eu posso nossa mano pesada essa aqui e eu liberar aqui eu libero o calefator com mais eficiência ou seja ele queima menos e essa aqui é interessante eu vou pular para cá e lá 12 famintos 4 carregamento de comida chegando o beleza em esperando uma larga faixa de terreno plano nas margens da Bahia com uma depressão criada por ventos extremos blá 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 ah tá é vim para cá para vir para cá né só para dar um pulinho ali de um para o outro estou enviando carvão e está chegando comida como é que está a minha situação aqui com eu ter que enviar 100 de atos mas eu não vou parar de enviar coisa para esses caras aqui mano não vou mais enviar nada para eles esses caras aqui é o quente pelando agora o negócio é com eles vamos lá vamos acelerar a ciência caiu um pouquinho aí né porque a temperatura está legal não ó tem gente doente do lado de fora gente doente esperando a assistência e vai demorar muito para subir a temperatura 2 graus acabou a a madeira aqui vou começar a me preparar para buscar a madeira aqui ó recursos encerraria ó se eu construir aqui construir no lugar onde não vai aí aqui mano tá doido vai ter clicado na rua aqui assim 16 pessoas paradas tem algum engenheiro ah não tem ninguém doente do lado de fora vamos lá acelera já caramba pesquisa tá boa hein ok isso aqui me dá mais um grau de temperatura né em dois níveis e dobra o consumo de carvão tá ok vou mandar a gente para cá a mina tá 122 por cento isso que eu nem pesquisei aqui ó nossa aqui para aumentar essa produção ainda mais aí de aço tô com dois núcleo parado vamos lá vamos acelerar nova londres precisamos conversar adeus ih mano basta malditos abaixo ao patro eles deporam nova londres ih mano povo não aguenta mais senhor as pessoas estão se rebelando elas se recusam a seguir as ordens de nova londres fora patroa quem vota em patrão não como é que é quem bate cartão não vota em patrão canta a multidão já chega uma mineira ergue sua picareta no ar desgraçados ela grita eles nos tratam como lixo abusos dos nossos filhos e agora querem que a gente desista da nossa única chance de sobrevivência sem chance o povo arrastou os funcionários da administração do posto avançado para fora e quer expulsá-los como estão devemos intervir para que os funcionários possam preparar a jornada para nova londres não envio de volta do jeito que estão sim diga ao nosso pessoal para recuar e agora hein mano não sou mal do jeito que estão se vira isso vai ensiná-los a respeitar o povo tá certo quem bate cartão não vota em patrão chegamos aqui em algum lugar ah explorar hoje não tem pesca os restos das cabanas dos pescadores são visíveis através do gelo a madeira foi esmagada em pedaços não vai ser útil para hein mano 9 de comida crua e 17 de madeira que merreca eu achei que aqui ia ter comida boa vamos lá ruínas do observatório olha os cara voltando aqui se deram muito mal eu falei que a casa ia cair para esses caras minha esperança está boa chegou comida beleza nem vi a comida chegando escória traiçoeira seu posto avançado está oficialmente terminado e todos vocês serão julgados por traição quando retornarem quem disse que a gente vai retornar mano vocês tem 3 semanas para nos convencer de que mudaram de atitude e desejam continuar sendo cidadãos leais de Nova Londres depois disso vocês serão arrastados de volta em algemas e que Deus tenha piedade de suas almas esta foi uma mensagem de Nova Londres câmbio e desligo é mano quem vocês pensa que são para me ameaçar a esperança diminuiu um pouco beleza alimente todos e tenha alimento é isso aqui eu vou conseguir fazer agora porque eu vou ter já o suficiente tem gente na cozinha né tem gente na cozinha vou começar a produzir o meu próprio carvão então eu preciso de gente depois fazendo madeira também buscar ajuda no deserto gelado com a comunicação cortada não há maneira de voltarmos atrás meus filhos estão aqui pô mesmo que nosso povo se acalme e desista da ideia de declarar independência podemos apenas nos preparar para enfrentar o que acreditamos ser uma expedição punitiva né vindo de Nova Londres para isso precisamos de bem mais pessoas e recursos do que dispomos então vamos buscar mais sobreviventes no deserto gelado talvez existam outros assentamentos é isso aí é isso aí mano você tá certo precisa de mais gente agora que eu tenho uma fonte de comida palavras foram ditas palavras duras foram ditas decisões e prudentes foram tomadas mas não podemos voltar no tempo devemos agora focar e vasculhar o deserto gelado na esperança de encontrar outras pessoas lá fora sozinhos não temos chance de chances contra Nova Londres eles tem 500 e poucos lá né fora isso só devemos esperar o próximo movimento deles ok vamos lá peraí vamos com o calmo vamos ver o que apareceu aqui pra gente confronto vasculhe o deserto gelado por outros assentamentos espere pela resposta de Nova Londres ok isso aqui é só deixar rolar tô fazendo já os vasculhamentos e tô fazendo pesquisa esse aqui eu já tô fazendo esse aqui eu já fiz não ainda falta um dia e 17 horas essa ajuda a fontes termais vamos lá vou trocar 30 de madeira e 50 de aço ok estamos com problemas precisamos de ajuda contra Nova Londres isso sinto saber termos sido a razão do seu conflito com Nova Londres se nos ajudarem talvez possamos apoiá-lo no futuro em sua luta ficaríamos gratos se vocês pudessem nos ajudar na instauração de uma assistência médica básica e na construção de barracões não temos a força de trabalho os recursos necessários para fazer isso sozinhos e receamos não sobreviver a outra tempestade humm ok peraí ahn vamos pensar sobre isso tá não quero deixar para lá eu quero ajudar como eu faço para ajudar eles aqui o que eu faço para fazer isso peraí deixa eu primeiro ver esse cara que tá parado aço e madeira USS Prometheus não é um bom filme encontramos uma placa de identificação gravada com o nome USS Prometheus então é tudo o que sobrou de um dos couraçados usados para encontrar a cidade de Tesla a grande tempestade o enterrou sobre uma camada tão espessa de gelo que não temos esperança em desenterrá-lo talvez uma primavera nos permita acessá-lo algum dia humm 26 de aço e 30 de madeira e não abriu mais nada? Não, não abriu mais nada então vamos para cá para a cidade de Tesla para depois vir para cá não tem ninguém parado voltando para a cidade galera põe 10 negros aqui para pegar madeira põe aqui para pegar carvão já tem 10 aqui ah tá, faltou um posto de coleta já tem 10 aqui também ué, faltou um posto de coleta já tem carvão ali o suficiente posso tirar esse polvo daqui já depois eu ponho eles de volta beleza tô galera como é que está a temperatura ok as casas estão aquecidas estou fazendo pesquisa tem gente faminta o pessoal está se curando explorar o fim da ciência a cúpula do telhado desabou há bastante tempo provavelmente sob o peso da neve permitindo ao clima ártico terminar o trabalho da destruição a grande tempestade levou o resto não há nada aqui para nós locais descobertos estação de mercadorias opa, isso muito me interessa onde fica isso ah vamos lá já pedi um pouco de comida né ah eles querem coisas moradia básica 30 de madeira e 30 de aço estou pegando aço estou pegando madeira já reparo da bomba 5 de força de trabalho 30 de madeira e 30 de... ah, eu tenho que enviar todas essas coisas aqui para poder subir de nível eles eu estou preocupado é com a minha comida chegaram lá agora vem para cá tem mais nenhum lugar para explorar aqui para baixo? tem tem, eita tem um monte apareceu um monte, caramba precisa de mais mão de obra para explorar estamos livres agora que Nova Londres não controla as nossas decisões muitas pessoas dizem que se sentem livres pela primeira vez em suas vidas sim, nós perdemos sua orientação e apoio mas conquistamos a independência nós não precisamos fazer suas vontades ou pedir sua permissão podemos... ahhh podemos aprovar as próprias leis e decidir o que fazer há uma petição para mudarmos o nome de nosso assentamento já que não somos mais um assentamento devemos fazê-lo vamos nessa, mano vamos nessa New Eschetter Eschetter? que coincidência, mano eu já usei esse nick Eschetter Bombal confirma o nome eu já usei esse nick Eschetter no tibia tinha um Kina lá tinha um Kina level 300 no tibia que era Eschetter, mano olha aí que coincidência vamos lá vamos começar colocando essas crianças em abrigo Sancionar esperança sobe tá, por enquanto não posso construir nada porque eu estou sem madeira mas acabou de subir o turno aí de novo vamos lá, vamos botar esse povo para trabalhar tem 16 pessoas livres aí começou a subir a madeira quando é 30 de madeira eu faço a primeira moradia básica já estou preocupado é com a minha comida, hein vamos lá galera os famintos foram alimentados a esperança sobe consegui completar beleza aumentar a área dos eficiência do calefator menos uma unidade de carne vamos para o calefator na exploração vixi, ainda não dá para pegar mais batedores eu queria pesquisar esse aqui esse é caro 125,75 mas ter mais batedores me parece interessante já que o meu minha temperatura vai subir 2 graus e eu estou conseguindo controlar bem eu vou atrás dessa pesquisa aí será que peraí eu tenho como melhorar a eficiência da serraria, né tem a serraria a vapor também vamos lá será que dá tempo de terminar essa pesquisa em um dia? põe mais gente aqui para pegar o carvão põe mais gente aqui para fazer carvão ok alimentos cruz e rações não há nada aqui de novo mano o que quer que o armazém contenha não pertence a nós mais bem também não pertence a ninguém mais então nós o invadimos como esperado encontramos alguma comida enlatada e carne congelada dentro do armazém ambos serão certamente valiosos para nós pegar recursos 17 de comida crua ai está toda na volta aqui nos caras aqui mano será que vai dar ruim? 12 horas para cá e esses chegaram aqui também é apenas uma miragem que legal a luz do sol reflete na superfície do gelo provavelmente devido ao gradiente de temperatura no ar não há nada para pegar aqui mas explorou mas liberou aqui ó colônia e vítima ah beleza colonos preciso de gente preciso de gente vamos lá vamos lá vamos lá eu estou indo bem ou não é está faltando comida hein espera aí espera aí que os caras aqui eu posso aqui eles vão dar 30 de alimentos crus se eu mandar um núcleo para eles eu vou gastar núcleo para construir tá vou mandar vou mandar e vou trocar aqui para tirar os dois ao mesmo tempo eu estou precisando de núcleo de novo acelera carregamento chegou a fonte termais fonte termais está mandando 30 de comida crua está dando bom hein vai subir a temperatura posso colocar outra lei esqueci esqueci faz tanto tempo que eu não faço e eu não construí a abrigo para criança é aprendiz de engenheiro né é o que eu sempre faço colocar essas crianças para abrigo para crianças onde eu ponho perfeito coloco abrigo para criança lá do outro lado do mundo as crianças são 15 crianças não são que vai no abrigo se for está certinho sobreviventes preciso contar esses caras de volta é um fardo pesado demais ao nos aproximarmos da paliçada paliçada para quem não sabe é o muro de madeira notamos que o portão está aberto cuidadosamente nós entramos e nos vemos rodeados por silhuetas de pessoas vagando entre as construções do assentamento elas reagem a nossa presença apenas quando são abordadas parece que perderam perderam a tudo e a todos na grande tempestade até mesmo a vontade de viver zumbi né podemos tentar levar os ao nosso posto avançado mas mesmo que concordem precisaremos escoltá-los 27 de mão de obra preciso muito disso aqui bora alguns sobreviventes felizmente nem todos viram razão em nossa proposta de levá-los ao nosso posto avançado talvez eles possam se recuperar com o tempo eles embalaram seus poucos pertences e partiram conosco ah você que tinha dado errado mano que susto caramba beleza esses aqui estão voltando carregado o que eles estão trazendo não lembro 27 sobreviventes 26 de aço e 30 de madeira isso vai me ajudar bastante e os outros vão chegar lá agora esses daqui explorar vítimas da epidemia mais gente isso aqui vão tá doente quando olhamos mais de perto percebemos que se trata de uma zona de quarentena de nova londres olha estão colocando os cara em quarentena aparentemente o nosso antigo lar foi afetado por uma epidemia que tentaram suprimir que os doentes foram trazidos para cá longe da população saudável nós decidimos passar longe desse lugar antes que os guardas nos notem ah não posso pegar os cara ok vamos pra cá envie bater tá vai pra cá mano aí ok vai subir a temperatura uuuuh que alívio comida tá ok tá dando pra o problema tá sendo a madeira né não precisa desse pessoal que tá voltando aí ó pra acelerar aqui o abrigo para crianças tá pronto e as crianças estão seguras dentro dele as pessoas podem trabalhar sem se preocuparem beleza esperança sobe vamos lá ok cerraria vapor pesquisada eu preciso de vinte e cinco de madeira e quarenta de aço acelera cerraria vapor por favor pesquisa parada mas também não tenho recurso para pesquisar uma nota de agradecimento de nada promessa cumprida esperança ó esperança mano tá estourando aqui já é louco é eu preciso continuar enviando recurso para os caras lá mas eu também preciso continuar com a minha pesquisa vamos melhorar a eficiência da cerraria ok tudo bem aí cerraria agora melhorada de mais postos de armazenar carvão preciso armazenar o máximo de carvão que eu puder quarenta de madeira eu preciso é não deu tempo é bom que eles vão gastar o carvão opa chegou aqui obstáculo difícil nós estabelecemos que as rachadoras se estendem além do gelo continental bem para dentro da rocha poderia ser o resultado de movimentos tectônicos mas a rocha pode ter se rachado sob o peso do gelo a rachadura é tão profunda que os pedaços de gelo jogados pela jogados nela despencam sem eco é também bastante larga não seria fácil cruzá-la over de neve descoberto não há nada para fazer aqui normalmente quando demora muito para achar alguma coisa é porque vem coisa boa né vamos lá mais doze horas até aqui estou com dois núcleos de vapor guardados vamos acelerar aqui o episódio está quase chegando no final mas antes de finalizar esse episódio eu quero tentar olha os doentes sendo curados vai dar uma caidinha na temperatura de novo menos 30 é tranquilo para eles eles estão acostumados só acelerar o sol já saiu o sol já saiu aonde o sol saiu mano você está maluco galera chegou o povo ih caramba faltou providenciar as casas antes ok chegaram com bastante recursos o que que eu faço primeiro deixa eu pausar aqui eu preciso de duas casas é e eu preciso colocar mais engenheiros na enfermaria e talvez construir uma um posto médico ele cabe nossa ele cabe perfeito aqui ó e ainda pega o aquecimento do então vamos liberar cinco engenheiros aqui vou colocar ele no posto médico boa fazer duas casas estou pesquisando o que a melhoria da serraria comida está baixa bombal vamos lá para essa passagem alta vou vir para cá primeiro talvez esse aqui na volta eu pegue aqui ó tavernas de gelo pelo visto eu estou rodeando aqui lá para cima não tem mais nada ok comida está começando a tá perigoso hein eu preciso tirar uma galera daqui vou tirar três daqui três daqui vem para cá vem para cá é... outra serraria? é... mais uma serraria aqui ou uma serraria a vapor direto? não pesquisa primeiro peraí mais importante é a pesquisa o que que eu vou pesquisar agora? pesquisa serraria a vapor por favor 125 de madeira e 75 eu queria mais batedores hein mais batedores vai fazer muita diferença na minha capacidade de exploração então... eu vou acelerar mais um pouco eu vou acelerar mais um pouco 125... aí de qualquer maneira isso aí ajuda em todas as outras pesquisas né encontraram aço lá o corpo... over perdido o corpo congelado do motorista ele está dentro do veículo overs como este era usado para explorar a frente das expedições mas nunca sozinhos é muito perigoso viajar pelo deserto gelado em um veículo tão pequeno isso quer dizer que algum comboio passou por aqui há bastante tempo provavelmente as pessoas... as pressas né as pessoas de outra forma teriam levado o corpo para ser enterrado próximo do trailer pegar recursos e não liberou nada liberou... liberou os troços do trailer 13 horas para chegar lá vamos lá perfeito estão indo bem está tudo indo ok estou fazendo a pesquisa ali nível 4 quero ir atrás de mais exploradores vai dar mais uma quedinha na temperatura vai para menos 40 mas menos 40 eu consigo lidar e... faltou comida preciso pedir mais comida para os caras comunicar ok estamos com problemas precisamos de muita comida manda aí obrigado perde dois níveis né agora ficou baixa a benevolência falta mais 30 de as 30 de madeira para completar essa missão aqui perfeito finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu e... valeu